Um dia a areia branca, seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante As luzes e o colorido, que você vê agora Nas ruas por onde anda, na casa onde mora Você olha tudo e nada, lhe faz ficar contente Você só deseja agora, voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade, de ficar mais um instante Música Você anda pela tarde, e o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito, uma saudade, um sonho Um dia vou ver você, chegando num sorriso Pisando a areia branca, que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos